Oi galera, tudo bem? A gente tá aqui com a banda Sem Heróis Uuuu! Sem heróis, aqui é participando da Hora do Riso comigo com o Fabio Mendes, né Fabio? Exatamente, com a data de primeira linha aqui, ó Acompanhe no nosso canal do Youtube Seu Galo com 2L E aqui pela CDK mesmo também É isso mesmo, gente, eu vou editar esse vídeo, vai ficar super legal Acompanhe os meninos aqui É, nas redes sociais, Sem Heróis 1-0-0 Heróis, no Facebook, Youtube Sem Heróis, Santander para o Mundo Uhuuu! Acompanhe no canal, vou se liberar lá E depois vou colocar os links dos meninos Também na descrição do vídeo Depois, essa semana eu já libero, né Fabinho? Exatamente E espero vocês sábado que vem aqui Aqui na CDK e no canal No canal Seu Galo, gente! Aê!